Olá galera do canal Shadow Cabo Games, estamos aqui com mais uma gameplay do jogo Dark Souls 3. Vamos lá galera, se inscrevam, deixem seu joinha aí, compartilhem o vídeo, lembrando que 500 inscritos vai ter sorteio aí pra galera. Vamos explorando como sempre, cada canto do mapa, curtam aí, deixem seu comentário, o que pode mudar, o que pode melhorar, o que precisa melhorar, o que vocês querem que eu faça. Deem dicas de gameplays aí pra eu jogar, que eu tenho uma biblioteca grande aqui em casa. E vamos que vamos pessoal. Quem puder também ajudar com alguma doação pro canal, aí tem um link, qualquer valor que vocês me ajudarem, vai ser direcionado 100% pra compra de equipamento pro canal. Ou jogos, ou coisas do tipo. Cada vez tentando melhorar o canal pra vocês, se vocês quiserem que eu faça esse canal sobre, sei lá, notícias, informações, opiniões sobre as coisas que estão rolando no mundo dos games, qualquer coisa. Falem aí embaixo que eu tô com essa ideia, mas tô assim, tipo, será? Será que rola? Será que não rola? Porque já tem tanta gente que faz aí. Opa, item. Fragmento de êxtus. Beleza. Ah, ali parece que tem como subir. Eu vou subir dali, que às vezes lá de cima dá pra ter um... Uma visão melhor, cara. E... E já viu onde tem item, onde não tem. Lá de cima. Vamos... Vamos dar uma olhada. Também porque dá uma volta aqui é mais rápido que dá uma volta lá embaixo. O que seria isso? Seria nada. Estamos... Vamos... Vamos subir. Mais item. Anel de caçador, vamos ver. Aumento de estresa. Beleza. Não dá pra ver o ângulo, é muito ruim. Conceição daqui. Enfim, vamos descer e vamos concluir a volta que estamos dando lá por baixo. Eu não lembro se eu li aqui embaixo. Não tem nada. Aqui foi por onde a gente subiu. Vou... Vou... Morri! Putz! Já volto aqui, galera. Braseiro, porque o braseiro dá... Dá mais vida, né? E vou passar aqui, pegar um negócio e sair correndo. Quero ver direito o que é isso. Ah, são uns gordão, pô. Só que eles estão com asas. Antes eles não tinham. Mas não deve ser. Não, não deve ser. Nossa! Nossa, os dois desceram aqui. Ai, me lasca. Ele subiu. O outro que eu tava enfrentando ficou aqui embaixo. Já foi o primeiro. Fragmento Grande de Titanita. Já foi o primeiro. Fragmento Grande de Titanita. Aquele ali tá parado, vou deixar ele quieto. Parece que tem um que fica girando. Ah, esse aqui, ó. Quero esse. Quero esse aqui primeiro. Também. Minso Vai pathways. Link. Malpado. At once. Por mais какой lobo. Agora vamos... Vem aqui por trás desse aqui. Vamos pegar ele também. Chegar por trás devagar. Chegar por trás. E aí 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 Olha que beleza mais uma placa E aí Excelente Bem, ainda me sobrou 4 Vamos ver a gente entrar Daqui dentro, né Ainda não exploramos Vamos ver Onde que isso aqui dá Aqui em cima Não tem nada Mas parece que a gente tem a chance de descer Aqui Vamos ver Uou Não, não viu o buraco Pilares divinos de luz Ótimo Vamos Tomei um dano Ah Uma joia abençoada Parece que era o único Aqui Ai Ai Morri Correndo lá pela Aqueles gordões Eles não são únicos Eles apareceram de novo Agora eu derrubo Uma gerada Por garantia Matei Beleza Aqui em cima Não tem mais nenhum item Só uma escadinha Pra gente descer aqui Beleza Ah Baús Uma benção divina Titanita Cintilante Excelente Ah tá Antes dos telhados Bem Vou Passar correndo pela área Dos Dos dois gárgulas Juntos Que eu acho que É mais lucro Do que pela área Do cavaleiro Levar em consideração Que a gente não explorou direito A área dos gárgulas Né Que eles me encurralaram Agora a gente já sabendo Que tem eles lá Dá pra Explorar com Passar um pente fino No local Agora a gente já não é mais Pego de Surpresa A gente não tinha nada Pra casa Não tem nada Vão aqui embaixo Vou sair um fora dos gárgulas Só correr por aqui Aqui onde a gente enfrenta os três Foi um Um guerreiro que eu matei na flecha Né Um mago E um E um de destreza Três classes E aqui O elevador Que subiu Com a gente Então agora Nos resta Ir reto Vamos explorando Os cantos Aparentemente Não tem nada Por aqui Agonia em frente É preciso correr Sem fogueira adiante Triste, não? Os cavaleiros Fracos Voltando Estão Estão Né Estão Estou 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 Est falan Estou Estou Não Né Estou Estou Ah! Ai! Ai! Cavaleiro de Lothric! Ah! Uma espada bufada! Escapei! Pegamos! Olha! Tem mais três cavaleiros de Lothric! Puta! Esses três estão vindo, cara! Não dá pra enfrentar três cavaleiros de Lothric, sendo duas lanças e um montante e mais dois lanceiros fracos! Puta! Não dá pra enfrentar isso sozinho, não! Tem que ser um por um e olha lá! Tem que ser um por um de boa! Sem pressa! Ah! Aqui eles voltaram! Vou chamar... Quem que eu chamo? Vou chamar o da montante primeiro! Está parecido! Esses caras... Esses caras dão um dano, mano. Puts. Pronto, já era. Foi o da montante. Um pedaço de titanita grande, né? Agora esses dois aqui até que dá pra... Pra encarar com a chapedoria. Agora eles dois ali... Tem que separar um deles. Vou correr e vou chamar o segundo. Chegar aqui por último é o que eu vou chamar. Vou ficar aqui. Dois cavaleiros daqueles de uma vez, ainda mais com lança, é... complicado, né? É problemático. Parece que um bugou ali e o outro já tá voltando. Um por um chega até a ser fácil, agora... Juntou mais de um esses cavaleiros aqui, complica. Ainda mais lanceiros, porque eles tem uma distância longa... E ao mesmo tempo que eles tem uma boa distância, eles... Eles são rápidos, né? Então, se um estiver atacando e o outro estiver defendendo... Pô, se tem um na frente defendendo e o de trás atacar, o de trás pega. É... É... Tenso, cara. Beleza. Vamo lá. Matamos. Problema resolvido. Portãozão. Não sei se abre por esse lado. Vamo... Vamo tentar, né? Abre por aqui. Beleza. Uh... Portãozão. Vamo subir as escadas. Mensagens. Que haja batalha a curta distância. Tente lealdade. Cuidado com o inimigo crítico. Sopa em frente. Mano, isso aqui tá com cara de ser chefe. Ó, área aberta. Um monte de traço vermelho. Tô fora. Vamo sair daqui. Vamo explorar aqui pra esquerda, então. Vamo ver o que a gente tem aqui primeiro. Viva o elevador. Viva! Vamo ver o que a gente vai achar. Viva o elevador. 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 não tá abaixo parece que tem uma coisa aqui em baixo subiu uma planta subiu a plataforma descer agora nossa mais uma placa ótimo amigo vamos subir bem galera chegamos ali na entrada de um boss né então então vou fazer o seguinte vou cortar o vídeo aqui voltar lá na fogueira e chamar ajuda e tal de outros players ou então até mesmo de lpcs né das congelantes sei lá e a gente já volta para matar aquele boss distribuir esses pontos também então até daqui a pouco em boa de começar a kit skin tava esquecendo já de ligar a a can beleza e vamos dar continuidade eu consegui dois fantasmas aí pra me ajudar o 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 Agora tenha sua resta. Eu não sei se a palavra é de inimigo, essa é do parceiro. Matamos! Oh, querido irmão. Eu estou no caminho. Nossa, são dois então. Ah, não. A espada do príncipe Lothric. A espada do príncipe Lothric. Aconte se pudesse. Por isso é nossa cura. O que é que vai ser? É um novo novo. Agora é capaz dele voltar mais bolado ainda. Ainda mais... Mesmo estando com o irmão nas costas, era pra ele voltar mais de boinha, né? Eu duvido que ele vai voltar mais de boba. Vai voltar mais apelão do que já é. Vai voltar mais apelão do que já é. Mas beleza. Se foi fácil matar a primeira vez ou se é fácil matar a segunda? Ou não. Eu vou pegar o inimigo. A espada ficou... Ficou tugada ali. Nossa agora o... O irmão é novo ainda solta mais rio aqui. Só? Só? Chico Tá ajudando Ah, eu vou bater aqui mais novo Ah, G4 I'm on my side Chico 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 No! Chico 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 O que é isso? O cenário daqui acho que não tem nada para explorar Se eu não me engano esse foi o último Lorde das Cinzas Então talvez tenha o último chefe já que não rolou nenhuma cutskill Dessa vez eu não vou finalizar o vídeo Eu vou ir direto para o santuário da Ano de Fogo Eu vou ver o que a gente tem para fazer aqui Porque as vezes... Vamos ver o que vai rolar Vou colocar lá as cinzas para ver se rola uma cutskill Alguma coisa assim Beleza Antes de pôr assim As vezes eu vou dar uma olhada aqui Nesse... Nesse... Nesse cara Onde se era transposição Espada Sagrada de Lodric Ou... Tá, eles vão me dar uma outra alternativa É só a Espada Sagrada de Lodric Eu tomo o mantal da Ano de Fogo Beleza Eu vou distribuir Beleza Muito bem Então toucha o... Ignora Vocês vão ver como é que eu tô né Eu tô... Ó... Trinta e um... Dez... Trinta... Trinta... Quarenta... Dezessete... Dez... 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 Sete... Vou... Põe... Trinta e três de vida Excelente Agora... Já tem cinza ali Cinza ali Cinza ali Cinza ali Ele é que o Lord Ele já tá sentado Ele... Fala que ele já foi Então deve ser... Na cadeira central agora Ah... Isso mesmo Cabeça inteira do bicho Vamo... Descer e falar... Falar com a nossa... Menina Que? cinco... Lourdes... Akes... Teve... Asha... Lo... Asha... Sabe... Asha... E o... Asha... E o... Asha... e os lourdes vão sem as regras Surrende seu fogo para o verdadeiro Tchau. 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 Vamos sair então. Lord das Cinzas em frente, mas não desista, destruir. Cuidado com o amor. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Armadura do Mão Negro. Tchau. Tchau. Vamos ver. Tchau. Tchau. vídeo por aqui, fiquem com Deus e no próximo vídeo, amanhã, a luta final contra esse chefe, beleza? Não percam. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, já deixem aí na descrição do vídeo, nos comentários, qual o próximo jogo que eu posso fazer a gameplay aí pra vocês. Então, abração. Lembrando, 500 inscritos tem sorteio, então compartilha um vídeo, peça pro seu amigo, pro seu primo, pro seu colega do trabalho, da escola, faculdade, se inscrever aí também e falou aí galera, até mais.